Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mirtes e este é o nosso cantinho. Gente, eu tô aqui vendo televisão e fazendo crochê. Tá muito, muito, muito frio aqui em Goiânia. Então, tenho que fazer o almoço, deu o horário do almoço, então eu decidi fazer um bacalhau no forno. Como não gravar um bacalhau, né, gente? Porque o bacalhau é vida pra quem gosta, lógico. Então, bora comigo fazer esse delicioso bacalhau. Antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Gente, eu tava olhando o YouTube, né, em estúdio, lá tem as visualizações de onde tá vindo, tem tudo. E 40% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. 40%, gente, é muita coisa. Então, não custa nada você clicar o dedinho aqui no vermelhinho aqui que tá inscrito aqui embaixo e se inscreva. Se inscreve, dê um like, assim, ó, compartilha. Se você tá assistindo é porque você tá gostando. Então, não custa nada você se inscrever, tá bom? Bora pro vídeo. Pessoal, então tá aqui essa posta de bacalhau. Essa aqui é a marca Bom Porto, não tô ganhando nada por isso, mas eu gosto muito dessa marca. Os bacalhauis são muito saborosos. E as postas são boas. Então, eu já vou pôr diretamente no repratário, porque a gente já vai temperando, né, essa aqui já vem demolhada. Quando vem demolhada, quer dizer que já não tem sal, já tiraram o sal. Mas eu gosto de pôr um pouquinho de sal, porque eu acho que fica sem sal. Então, vamos agora temperar. Peraí, deixa eu jogar isso aqui fora, senão a casa toda fica fedendo bacalhau. Gente, isso aqui são pimentões congelados. Por quê? Eu congelo ele assim que eu começo a cortar, eu congelo do lado, lógico. E congelo e vou usando. Então, sobrou esses três aqui. O vermelho, o amarelo e o verde, né? Porque, pra não estragar. Então, eu congelo e põe diretamente no prato que eu quero. Esse já é o restante. Então, vamos cortar. Pessoal, eu tirei aqui o bacalhau, porque eu vou fazer uma caminha de cebola. Aqui eu tenho uma cebola, mas tô achando pouca. Se brincar, eu põe outra. Porque, apesar de ser uma comida pra duas pessoas, eu gosto bem temperada. E bacalhau tem que ter cebola e alho, gente. Vou sim, vou cortar mais uma cabeça de cebola. Aqui eu tenho nove dentes de alho. Só não tem mais, porque eu fiquei com preguiça de cascar. Aqui eu tenho um tomate e meio, porque eu tinha meio já. Então, aqui eu tenho um tomate e meio. Eu vou cortar mais uma cebola e já volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu coloquei mais uma cebola. E já cortei aqui o pimentão, viu? Os pimentões. É só um pouquinho, se tivesse mais seria melhor. Mas não tinha, que já era o que tinha sobrado de outro prato. Eu amo pimentão. E tem que ser assim, colorido. Eu gosto deles coloridos. Gente, aqui tá muito frio. Hoje é que tá minha mão. Pronto, vamos colocar aqui nessa marinada. Aqui agora a gente vai cortar as batatas. Eu vou colocar só duas batatas, porque eu vou cozinhar couve. Couve não, repolho. Pra acompanhar também. Então, vou pôr só duas batatas. Então, aqui eu tenho duas batatas grandes, né? Já vou colocá-las aqui. Gente, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Pra ajudar nós a crescermos o canal. Eu adoro fazer vídeo pra vocês. Se quiserem deixar também sugestão de vídeo. Olha, aqui eu vou colocar sal. Lembrando que o bacalhau já está sensato, tá? Eu até vou pôr um pouquinho no bacalhau. Que são os legumes, que vai acompanhar. E pimenta do reino. Ou mais, senão o marido enche o saco. Aqui eu vou regar com azeite, tá? Mas eu ainda vou pôr azeite na hora que eu coloco o bacalhau ainda. Porque bacalhau tem que ter azeite, cebola e alho, gente. Senão, não fica bom. Então, agora aqui eu vou dar uma mexida nisso tudo. Ai, gente. Nem veio o bacalhau pra cá e vocês não imaginam o cheirinho que está. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha que espetáculo. Aqui eu vou fazer, tipo assim, uma caminha pra colocar o bacalhau aqui em cima, né? Que ele vai soltar bastante água. Mas, eu vou temperar aqui a parte. Lembrando que ele tem um pouquinho de sal. Então, eu vou colocar bem pouquinho sal. Porque ele já foi demolhado. Aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. O alho. Se você quiser, pode colocar mais alho que é onde dá sabor, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. E eu tenho um alho granulado. Que também fica muito, muito bom. Aqui eu vou espremer o limãozinho. É opcional. Eu gosto de pôr limão em tudo. Então, eu vou pôr também no meu bacalhau. Gente, faça. Faça porque é divino. Aqui eu tenho um alho granulado. Então, eu vou colocar tanto no bacalhau. Quanto nos legumes. Sem dó nem piedade, gente. Se já é pra colocar, então vamos colocar. Agora, vamos mexer aqui o nosso bacalhauzinho, né? Pra pegar sabor. E vamos colocar aqui na travessa. Eu tenho aqui duas postas. Porque são pra duas pessoas. É pra mim e meu marido. Cada um com uma posta. Hum, que cheirinho bom. Vou colocar no forno. Depois eu volto aqui com vocês. E digo por quanto tempo que eu deixei. Que tem que cozinhar a batata. Então, demora bastante. Então, pessoal. Esse é o nosso bacalhau no forno. Com batatas, tomate. Gente, tá um cheiro maravilhoso. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou agora saborear essa delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.